Oi gente, tudo bem? Olha quem apareceu nesse canal, gente. Faz muito tempo que eu tô sumida, né? Quem me acompanha lá no Instagram sabe o que tá acontecendo na minha vida, que tá reformando, tá tudo uma coisa doida. Por isso que eu tô um pouco ausente aqui do canal, mas eu vou voltar, gente, vai voltar à programação normal. Fiquem tranquilas, eu vou olhar aí quem eu não respondi ainda nos comentários e vou responder todo mundo, tá? O vídeo de hoje é um vídeo que eu tô lendo pra vocês há muito, muito, muito tempo, gente, que é o vídeo de comprinhas e recebidos. Eu já estava pra gravar esse vídeo, só que com a correria eu não consegui. Então tem muito produto aqui. Então se você gosta de vídeo de comprinhas, você vai amar esse vídeo, porque tem muita coisa, muita coisa que eu recebi também. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês gostem. Se você gosta de vídeo de comprinhas, já clica no gostei aí pra mim, se inscreve no canal e é isso aí, gente. Bora lá pro vídeo. Bom, gente, eu vou começar pelo aqui. Tá misturado, tem coisa de cabelo, tem coisa de maquiagem. Eu vou mostrando pra vocês. Eu ganhei essa paleta aqui do Daniel, que é a Majestic Palette da Glitter Realm, que é aquela paleta, né, gente, ó, toda de glitter. Deixa eu abaixar isso pra vocês verem. Olha, gente, que coisa mais linda. Essa daqui, ela é aquela da Glitter Realm mesmo, que eu acho que foi a primeira marca que lançou essa paleta de glitter assim. Não é da China, é dessa marca Glitter Realm. Aí eu até colei aqui o negocinho que ele mandou o recadinho e aqui é o nome da paleta. Então é essa daqui de glitter prensado. Aí depois eu comprei essa paletinha da Revolution no The Art of Beauty, que foi um workshop que teve aqui em São Paulo. E aí eu fui e comprei um monte de coisa, né, gente, que eu não tenho dinheirinho pra gastar lá. E aí eu comprei essa paletinha aqui da Revolution. Essa acho que é a Sugar 2, Rose Gold. É uma paletinha aí bem boa, gente, bem conhecida. E vale muito a pena, eu acho que eu paguei 120 nela. Mas, gente, vale muito a pena, porque os iluminadores são maravilhosos. Eu tô usando, hoje eu passei como blush e como iluminador. Tem um iluminador aqui bronze pra pele negra, que é a coisa mais linda. Então eu tô apaixonada, eu amei muito mesmo. E ela não é tão cara, eu acho que o custo-benefício dela é incrível. Então eu indico muito pra uso profissional aí. E essa daqui tá falando que é Ultra Blush Palette. Ela não é uma paleta muito nova, mas pra mim é nova, que eu comprei faz pouco tempo. Então eu tô amando essa paleta. É maravilhosa, gente. Nossa, eu tô apaixonada. Esse iluminador deles é mara. Continuando das comprinhas que eu fiz lá no The Art of Beauty, eu vou mostrar os pincéis da Michelle Palma, que eu comprei. Eu comprei esse daqui, que é o M090, da Michelle Palma. Olha como ele é, gente. Ele é bem grandão. Ele é tipo pra dar acabamento no contorno, fazer contorno. Então eu gosto de vir com ele, assim, esfumando. É produto em pó, tá, gente? Não produto em creme. Mas sim, pra dar acabamento na pele toda, sabe? Pra deixar. E eu gosto de aplicar blush com ele. Porque agora eu tô gostando de aplicar o blush, tipo, um pouquinho até por cima do contorno. Então, esse pincel aqui é maravilhoso. Ele deixa o acabamento, assim, muito esfumado, muito lindo mesmo. Tô apaixonada por esse pincel. Quero dormir com ele. Comprei esse daqui, que é o Gold 02, pra iluminador. Esse daqui é o Gold 02, ó. Da Michelle Palma, que é a linha nova, se eu não me engano. E ele é pra iluminador de cerdas naturais. Então é super polidinho. É maravilhoso, gente. Eu amo. E, ó. A diferença entre os dois, tá vendo? Esse daqui é mais grandão. Só pra vocês conseguirem ver o brilho da paleta que eu falei. Olha isso, gente. Que coisa mais maravilhosa. Vou fazer um swatch aí pra vocês. Pera aí. Não vai dar pra ver muito bem na câmera, porque eu tô gravando com a luz natural. Mas é muito pigmentado, muito lindo. Aí veio de brinde. Eu recebi esse pincelzinho da Maria Margarida. Que é de depositar sombra. Maravilhoso. Ele é de cerdas naturais. E recebi também esse daqui da Florenza. Que parece muito o 136 da Dye Makeup. Esse daqui é o E236. Ó. E236 da Florenza, tá? Muito bom. Cerdas naturais. Incrível, gente. Continuando, eu fui numa lojinha de Xing Ling mesmo, aqui no centro da minha cidade. E comprei esse batom da Ruby Rose, que é o 292. É aquele que ele tem um lado embala e um lado líquido, né? Olha, ele é rosado, sabe? Ele é um nude mais rosado. Ele é lindo. Tô amando esses batons da Ruby Rose. São muito bons. Continuando com as comprinhas do The Art of Beauty, eu comprei esse tônico facial hidratante da Thaís Guerini. Eu tenho o tônico hidratante da Daisy Peroso e aí eu comprei esse daqui pra testar. E a Thaís Guerini é uma maquiadora e aí eu comprei pra testar, gente. Ele é assim, a embalagenzinha dele, bem bonitinha. E é muito cheiroso. Não lembro quanto foi, gente, mas foi acho que uns 30 reais e muito cheiroso. Então, tô gostando muito desse produto. Ainda dos produtos da Thaís Guerini. Isso daqui, gente, se eu não me engano, eu comprei na MF Maquiagem, tá? Que tava lá o stand deles, lá no workshop. Eu comprei esse primer facial também da Thaís Guerini. Ele tem um disfarce bem bom, assim. Não é tipo, nossa, o melhor primer que disfarça. Mas eu gostei do efeito dele porque ele não é muito siliconado. Ele é mais creminho, sabe? Então, eu gosto mais de primer assim. E não tô amando, tô usando nas minhas clientes, tô usando em mim. É muito bom mesmo. Aí, gente, o produto que eu tava doida pra testar, que eu... Meu Deus, eu não sabia se eu comprava ou se eu não comprava. Aí, a hora que eu vi lá, eu falei, não, eu tenho que comprar, gente. Porque esse aqui eu escuto muita gente falar que é o Fix Beauty da Ana Paula Marçal. Eu fiquei... Nossa, a hora que eu vi eu falei, gente, não acredito. Sabe aquele produto que, tipo, você quer sempre, mas... Sempre tem algumas outras coisas que você acaba comprando primeiro. E não tem, assim, pra vender, tipo, em loja. É só loja online. E aí, a hora que eu vi, eu falei, cara, eu preciso comprar. E o meu Fix Plus tá no final. E aí, eu comprei... Gente, eu amei muito mais do que o Fix Plus. Tipo, o Fix Plus era o meu favorito da vida. Não que eu não goste do Fix Plus. Eu ainda gosto do Fix Plus. Mas esse daqui, gente, eu tô apaixonada. Eu quero comprar um lote todinho pra trazer aqui pra casa. Porque, gente, vocês não tem noção. O negócio é muito cheiroso. Nossa, acho que foi R$70,00. Mas vale muito a pena. Porque ele vem 120ml. Então, gente, muito bom. Eu indico muito esse produto. Eu não comprei o diluidor, nem aquele hidratante, nem a aguinha de limpeza dela, tá? Eu só comprei esse daqui. Eu quero comprar as outras coisas. Porque eu fiquei impressionada com esse produto. Ele tem a Nicole, que é minha prima, minha modelo de maquiagem. Ela tem a pele extremamente seca. E por mais que eu hidratasse, passeasse Fix Plus, passe tudo. Ela, a pele ainda craquelava. E, tipo, quando eu maquiei ela, eu usei isso daqui e não craquelou, gente. Tipo, é muito, muito bom. Então, eu indico muito. Vale muito a pena. Quero todos pra mim. Gente, eu não sei se a luz tá estourada. Vocês me desculpem, porque eu não enxergo muito de longe. Tô gravando com a luz natural. Enfim, espero que esteja... Continuando no MF Maquiagem, eu comprei a torre com quatro pigmentos. Eu comprei o SM23, que ele é... Como é que eu posso dizer, gente? Ele é, assim, mais roxinho, sabe? Comprei o SM38. Vou mostrar depois mais perto. Comprei o SM06 e o SM16. Luz bem baixa. Então, esse daqui é mais roxinho. Todos são da Secrets Makeup. Ele é mais roxinho, tá vendo? Ele tem uns reflexozinhos mais azulados e mais violetas. Esse aqui já é o SM23. Ele é, tipo... Ele é meio roxinho também, mas não tem reflexo azulado. Deixa eu ver se eu consigo abrir pra mostrar pra vocês. Ó, gente, a corzinha dele, ele é bem cristal, tá vendo? Ele é lindo, lindo. Tem uns reflexozinhos mais rosados. O outro que eu comprei foi um que ele é, tipo, mais dourado, sabe, ó? Esse daqui é o SM38. Esse aqui dá pra ver bem porque ele é mais escuro, ó. Ele é, tipo, ouro velho. É maravilhoso. E esse daqui, que ele é mais douradinho. Esse aqui é o SM06. Ele é lindo, lindo, lindo. Muito versátil. Depois eu comprei esse daqui, que é um glitter flocado, ó. Na Florenza. Esse daqui é o Ningo. Que eu comprei pra fazer uma maquiagem bem diferentona. Eu comprei o 168 da Cigana, que ele é mais roxinho, ó. Aquela maquiagem que eu fiz com, é, maquiando o cliente em olho oriental. Eu usei ele. Gente, tem mais um que eu tava quase esquecendo. O SM37, ele é rosadinho, com os reflexos meios verdeados. Ai, gente, é difícil até de identificar pra vocês, mas ele é muito, muito... E aqui no centro da minha cidade mesmo, eu comprei esse daqui, que é da Cigana. É um glitter grosso, rosa pink. Porque eu quero fazer uma maquiagem mais rosada, tal. E eu achei ele lindo. E aí eu comprei esse, foi bem baratinho. Tô amando comprar pigmento. O da Secrets Makeup, gente, foi a torre com cinco. E foi, acho que, cem reais. Então, compensa. Eu acho que vale muito a pena, porque são pigmentos bem diferentes e bem bonitos. Ainda lá no workshop, eu comprei dois batons da Lili Pinheiro. Eu comprei o Peixes, que ele é um nude, tipo, bem nudezão. E comprei o Gêmeos, que ele é um nude um pouquinho mais acinzentado. E um pouquinho mais escuro. Eles são diferentes, tá vendo, ó? Não dá pra ver muito bem, mas eles são diferentes, tá? Esse daqui é o Peixes e esse daqui é o Gêmeos. Então, esse daqui é mais acinzentado e um pouquinho mais escuro. Esse é nude, bem cor de boca mesmo. E eu fiquei impressionada com a qualidade dos batons dela. Ela é linda, gente. Nossa, meu Deus do céu. Ela é muito maravilhosa. E é muito bom os batons. Eles não são muito secos, porque eu não gosto de batom muito seco. E eles são maravilhosos e, tipo, custa, acho que, 23 reais. Então, é, mano, é muito, muito custo-benefício muito bom. E são batons lindos, lindos. Ainda lá no workshop, a gente ganhou o glitter da RZ Makeup, que é o Pérola 01. Ele é um glitter grosso, mais rosado, tá vendo, ó? Então, ele é um rosa mais queimado. Esse daqui a gente ganhou de brinde na sacolinha. E a gente ganhou também um batom da Bruna Tavares. Esse daqui é o Lia. Eu não tinha esse. Não testei ainda, mas eu achei muito bonito. Ainda lá, a gente ganhou de brinde esse batom da Bittarra. É um batom, tipo, roxo. Eu não sei se eu vou usar muito, mas ele é um tom bem bonito. É sempre bom a gente ter, porque vai que, né, a gente usa alguma maquiagem. Mas eu achei muito, muito cheiroso. Um cheirinho, sei lá, sabe? Ah, de chocolate gostoso. Continuando, a gente ganhou esse batom da Vult também, que ele é um vermelho metálico, ó. Gente, se vocês tiverem ouvindo a salsinha latir, ela acabou de acordar e tá pedindo pão. Então, a salsinha está trabalhando o meu vídeo. Esse daqui é o Classic Rock. Bem, é... metalizado, vermelho. E esse daqui é o da Bittarra, aquele que não deu pra ver muito bem. Bom, acho que agora de workshop encerrou, gente. Agora eu vou pras coisas que eu recebi lá no CNB, que foi o evento da CBB que eu participei. Foi muita gente legal. E aí a gente recebeu bastante coisa. Eu recebi bastante coisa da Queen. Então, eu recebi esses dois batons. Eu já tirei foto deles, tá lá no meu Instagram. Então, é um batom rosa e um vermelho. São dois tons bem intensos. O rosa é a cor 9 e o vermelho é a cor 5. Então, eles são líquido mates. São bonitos. Eu gostei. É bem baratinho, gente. Nossa. Eu fui comprar as coisinhas assim, nas lojas de China, sabe? E vi, tipo, acho que é 5 reais. E é muito, muito bom mesmo. Pelo preço, eu gostei muito. Ai, gente. Eu tinha esquecido também de mostrar nessas lojinhas de China. Eu comprei essa paletinha da Ruby. Que essa daqui é a Teak Play. Eu comprei ela por causa desse blush aqui, ó. Que eu fiquei impressionada. Tipo, é muito gringo, sabe? E eu amei. Realmente, esse tom de contorno aqui deles é maravilhoso. Não é tão quente. É que a luz tá um pouco estourada. Mas, ó. Ele é muito lindo, esse blush. Ainda lá no CNB, eu recebi dois batons em balas da Queen. Só que um tá lá na minha bolsa. Esse daqui que tá é um cor 42. Ele é em bala, mate. E eu fiquei impressionada com a qualidade desses batons. Eu usei um no tutorial. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Aquele tutorial que vocês escolheram minha maquiagem. Eu escolhi. Eu usei um batom desse. E, gente. Isso aqui é muito baratinho. E é muito, muito bom. Eu... É a coisa mais linda esse batom. E é, tipo, muito baratinho. Lógico que a embalagem, gente, é, né? Assim, mais fraquinha. Mas, se você tomar cuidado, o produto é muito bom. Então, nossa, amei muito. Sério. Gostei demais. Continuando. Lá no CNB, a gente recebeu também um batom da Vult. Esse daqui é mais laranjinha. A cor dele é... Cor 21. A cor dele é a cor 21. E ele é mais laranjinha. Gostei muito. Vou usar mais no verão. Que eu acho que é um tom que combina mais com o verão. Mas, é muito bom. Ele... Esse daqui da Queen, ele é mate. Esse daqui da Vult, ele é mate também, tá? Os dois são. É... Continuando com a Queen. Eu recebi esses dois iluminadores líquidos. Tem foto deles. Eu acho que eu cheguei a postar no meu Instagram. Se você quiser ver mais detalhes, tá? Esse daqui, gente, que eu recebi é a cor 2. E o outro que eu recebi é a cor 3. A cor 3, ela é mais indicada, assim, pra pele mais negra. E esse daqui é a cor 2, que é mais pra pele mais clara. Olha isso, gente. Esse daqui é a cor 2 e esse aqui é a cor 3. Esse aqui pra pele... Ai, meu Deus. Parei que eu tô fazendo contorcionismo. Esse aqui pra pele clara, que é o número 2. E esse aqui pra pele negra, que é o 3. É maravilhoso, gente. E ele é super baratinho. Olha isso aqui numa pele negra. É a coisa mais linda. Aí, eu recebi essa máscara também, que é a Lashes Máscara Longa, da Queen Fashion. Eu tô testando ela. Ela tá ficando boa agora. Tá ficando mais grossinha. Mas ela tem um efeito muito bom nos cílios. E eu gostei muito. Ela é a roxinha. E, gente, gostei. Gostei dos produtos da Queen. Então, de parabéns. Gostei muito mesmo. E ela não é uma máscara, tipo, muito mole, assim. Ela é mais consistente, sabe? Isso que eu gosto em máscara. Então, tá super aprovado. Gostei. Agora, falando da Zanf, eu recebi esse batom da Mousse Vinyl, da linha Pérola Negra. Acho que essa cor aqui chama Ama, tá? Ele é, tipo, bem escuro, gente. Quase preto. Pra quem tem pele negra, é incrível esse batom. Tipo, você passa na mão, ele fica mais vinho. Tá vendo, ó? Ele fica mais vinho. Mas o que que acontece? Esse batom, ele não seca. Ele é, tipo, pra ser vinil. Eu já testei ele e a dificuldade que eu tive foi, assim, de deixar ele uniforme na boca, sabe? Eu acho que se você passar um batom mate por baixo e depois passar ele, fica incrível. Eu nem sei se ele é pra ser utilizado assim. Talvez ele seja pra ser utilizado assim. Mas se você for usar só ele, ele fica maravilhoso também. Ele é lindo. Só que eu acho que ele não cobre tudo a boca. Tipo, você tem que passar umas duas, três camadas, tá? Isso foi o que eu senti. Mas ele tem um cheiro, gente. Quando eu comecei a maquiar, eu tinha um batom da Zanf, que ele era vermelho metalizado. E eu amava ele. E é, tipo, tem o mesmo cheiro. Ai, muito cheiroso, gente. Eu acho que vale a pena sim. Se você gosta de um batonzão, se você tem a pele mais negra, vai ficar maravilhoso em você. E se você tem a pele clarinha, ele vai ficar bem escurão. Eu tô gostando mais desse acabamento mais, assim, brilhoso, sabe? Ele é lindo. Ele é lindo, lindo, lindo. Ainda falando lá do CNB, eu recebi também esse pó da Zanf, que é o Make Me Zanf Pó Banana. O meu tá fechado. Porque eu não tive tempo ainda, gente. Porque eu vou fazer comparação entre o pó banana da Benay e o pó banana da Zanf pra vocês. Esse daqui eu comprei mesmo na Love Store Makeup. Depois eu vou mostrar direitinho. Mas esse da Zanf eu recebi lá no CNB. Vou dar uma baixada na luz, gente, pra vocês conseguirem ver, ó. Esse é o pó banana da Zanf e esse aqui é o pó da Benay. Mas eu achei a cor dele bem parecida com o da Benay, gente. Eu ouvi muita gente falar. Eu não assisti resenha de ninguém ainda. Porque eu não quero ser influenciada. Mas eu vou gravar pra vocês, gente. E acho que é um vídeo bem legal. Ainda lá no CNB, eu recebi o Mousse Makeup Remover da Aspa. Então a proposta dele é ser um mousse. Eu nem abri. É ser um mousse removedor de maquiagem. Gente, ele é um mousse mesmo. Olha. Meu, ele parece tipo creme de barbear, sabe? Vamos ver se ele tira o que tá na minha mão. Vamos ver. Gente, mas o batom da Ruby Rose não sai, cara. Não sai. Eu tô esfregando. E ele, tipo, tá intacto aqui ainda. Mas as outras coisas ele tirou bem, ó. Eu achei que é bom o bichinho, viu? Gostei, assim. Acho que eu vou preferir ele pra limpar a pele antes da maquiagem. Eu acredito que seja uma proposta tipo parecida com a espuma de limpeza da Daisy Peroso. Mas esse daqui, ó. Tá falando que é pra o rosto e a área dos olhos. Parece um creme de barbear, mas muito legal. Recebi também a água termal deles. Que é uma água em spray pro rosto. Facial Water Spray. É uma amostrinha. E Rainforest Water. Não sei se tô falando certo. Mas é tipo como se fosse uma água termal pra acalmar aí a pele. Então esses dois produtos da Aspa. Gostei muito. E tem mais um. Tem mais um da Aspa. Que é o shampoo a seco pra cabelo loiro. E eu já testei, gente. É muito bom isso daqui. Que ele realmente deixa o cabelo tipo... Se o meu cabelo tá sujo. Eu uso muito pra gravar vídeos. Às vezes meu cabelo tá sujo. Então eu passo. E fica muito bom mesmo. Tá aqui tá falando que ele limpa, perfuma, condiciona, reduz a oleosidade. Tentamento biomineral. Corrige a densidade do cabelo. Atenua diferenças de cor. Promove leveza. Aumento do volume. E efeito long lashing. Então eu acredito que tipo... Se você quer um cabelo mais assim bagunçado também. Você pode usar. Ele deixa tipo um pouquinho loiro o cabelo. Esse daqui é pra cabelo loiro. Tá vendo que ele tem tipo uma corzinha. Então ele é pra cabelo loiro. Mas ele deve ter as outras opções aí pra cabelo mais escuro. Mas depois que você esfrega assim na raiz. Ele meio que some a cor. Mas quando ele coloca assim. Logo quando você espirra. Ele fica mais tipo loiro mesmo. Aí vamos pras compras. Comprei na... Faz um tempo já. Mas eu não mostrei pra vocês essa sombra da Colourpop. Essa daqui é a Over Again. É uma sombra líquida. Eu não gostei muito dela, gente. Achei ela meio rala. Sei lá. Meio difícil de esfumar. Mas vou tentar usar aí. Vou dar uma chance aí pra ela. O vídeo não parece tanto. Mas ela é bem mais roxa. Mais rosa assim pessoalmente. Tá? Comprei lá na Love Store Makeup. Estou... Estou testando. Vamos ver, né gente. Eu não usei muitas vezes. Porque de cara assim já não fui muito. Achei ela meio difícil de esfumar. Mas vou continuar testando. Aí a minha irmã foi viajar pra Itália. Ela trouxe pra mim a máscara da Lancome. Que é a Monster Urbeig. Da Lancome. Gente, é uma máscara boa pra caramba. É uma mostrinha. Se vocês quiserem, eu posso fazer vídeo dela. Tipo, mostrando o efeito dela nos cílios. Deixa aqui nos comentários, tá? Se vocês querem. Jamais que eu teria dinheiro pra comprar isso aqui. Mas como é mostrinha, minha irmã trouxe pra mim. Então, tem a primeira coisa que eu tenho da Lancome. Ela trouxe pra mim também esse creme da Victoria's Secrets. Que eu amo Victoria's Secrets. É o creme que eu mais gosto. Esse aqui é o Aqua Kiss. E ele é muito cheiroso. Ai, muito cheiroso. Dá vontade de mergulhar aqui dentro. E é isso, gente. Um creme Victoria's Secrets. Comprei essa água micelar da Ruby Rose. Achei maravilhosa. Ela limpa muito a pele. Tipo, eu fiquei impressionada. A minha já tá, tipo, da metade pro final. E não faz... Acho que faz um mês que eu comprei. Então, eu tô usando muito. Ela realmente é muito boa. Não tive alergia, reação, nem nada. Depois, comprei o Serum Gotas de Encantamento. Também da Ruby Rose. Esse daqui é aquele pra pele mais oleosa. E eu gostei dele. Não pra hidratação em si. Porque eu achei que ele hidrata muito suave. Mas ele é um regulador de oleosidade. E ele deixa, tipo, a pele preguentinha pra pegar a base. Então, eu acho que é um produto legal, assim, pra você usar antes da maquiagem. E aqui tá falando que ele é, tipo, um tratamento também. Ele é bem aquoso, ó. Ele, tipo, não tem densidade de creme, não. Ele é mais aquoso. Eles têm a outra versão, mas eu comprei a de pele oleosa, né? Porque nós somos do time da pele oleosa, né, meu bem? Quem disse Berenice, comprei esse creminho aqui pra dar tchau pras olheiras. Estou testando. Passa toda noite. Ele dá uma ardidinha. Mas ele é um creminho de tratamento. É um creme pra área dos olhos. Então, estou gostando, gente. Estou gostando. Não senti muita diferença na pigmentação da minha olheira. Porque eu sei que isso é meio difícil de um creme fazer. Mas eu tô gostando, às vezes, de usar antes da maquiagem. Porque ele deixa bem hidratado essa parte aqui da bolsinha. E pra finalizar, os dois pós que eu comprei. Eu comprei o Banana da Benay e o Cameo da Benay. Já me pediram resenha desse pó. Eu vou fazer, gente. Tenha paciência comigo um pouquinho. Porque é muito vídeo que, tipo, eu tenho que gravar. Mas, gente, com calma. As coisas dão certo. Pode ficar tranquilo que dá certo. Então, comprei esses dois pós. Comprei na Love Store Makeup. O Cameo eu comprei de 85 gramas. É isso? É, acho que é, gente. É o grandão, tá? E o Banana da Benay. Que é o de 42 gramas. Que ele é mais pequenininho. Então, gostei muito desse pó. Estou usando profissionalmente. Porque o meu da Laura Mercier acabou. E eu fiquei com dó de... Assim, por mais que ele seja bom, gente. Eu quis testar outros. Então, com o dinheiro do da Laura Mercier, eu comprei dois. Tá? Esse daqui eu vou usar bem menos. Eu acredito. Mas eu gostei muito dos dois. Eles são bem fortes, assim. Então, eu não vou ficar dando muitos detalhes. Porque eu vou fazer a resenha. Mas, comprei esses dois. Antes que eu me esqueça. Eu recebi da Gota Dourada. Eu fiz até um vídeo aqui testando esses produtos. Eu vou deixar aqui no box de informação pra vocês. Eu recebi esses três produtos da Gota Dourada. Que foi a Máscara Capilar a Coco Brasil. Coco e Mandioca. Recebi o shampoo também da mesma linha. De Coco e Mandioca. E o matizador. Então, eu matizei meu cabelo ontem. De novo. E, tipo, tá maravilhoso. Eu amo. Amei, gente. São muito baratinhos. Se você quer saber mais detalhes desses produtos. Eu vou deixar aqui no box de informação. E eu tenho um código de desconto lá no site da Gota Dourada. Que é a Gota 10. Então, se você for comprar alguma coisa no site. Use o meu cupom. Que aí você tem mais um pouquinho de desconto, tá? E é isso. Eu vou deixar o link aqui. Se vocês quiserem saber mais detalhes. De como eu matizei meu cabelo. E mais detalhes desses produtos. E aí, eu ganhei, gente. Esse ventiladorzinho aqui do meu pai. Ó. Esse daqui. Eu não sei onde ele comprou. Na verdade, ele ficava lá na firma com isso. E aí, eu falei. Pai, nossa, que legal. Deixa eu ver. Aí, eu gostei. E aí, me deu. Pra secar o rosto da cliente. Pra não ficar com um leque, né, gente? Então, o único defeito dele é que eu tô tendo que usar uma extensão aqui. E eu coloquei o cabo do iPhone. Porque ele é USB. E o meu computador fica longe. Então, não tinha como ligar. Mas aí, eu coloquei na extensão. O cabinho do iPhone. E é o cabo USB dele conectado. Coloquei na extensão e liguei na tomada. E aí, ele funciona normal, ó. E aí, eu seco o rosto da... Da minha cliente, assim, ó. Porque não dá pra ficar com o leque, assim, o dia inteiro, né? Então, ventiladorzinho. E ele é bem potente. Ele tem três velocidades. Esse daqui é o mais forte, ó. Então, ele é bem forte. Ele seca bem rápido. Gente, eu tô muito doida. Voltei. Nem sei se eu tô com o meu batom. Mas é que depois eu vi que eu tinha esquecido de mostrar algumas coisas pra vocês. Esse daqui foi o que eu comprei lá no The Art of Beauty, que foi o workshop. São os cílios da Índice Tóquio. Esse meu modelo é o 905 Style. Olha que lindo, gente. Ele começa bem pequenininho e termina muito grande. Então, eu amei esses cílios. Vou fazer um vídeo maquiando o cliente usando. Eu já usei ele, ó. Ele é maravilhoso, gente. Comprei também esse lápis verde escuro. E esse daqui, eu acho que a gente ganhou na sacolinha. Eu vou passar aqui na minha mão pra vocês verem. Ó, esse daqui é esse. E o outro mais claro é esse aqui, ó. Eu amei, mas esse aqui que eu paguei R$10,00 lá, gente. Tava muito barato. Tava em promoção. Aproveitei pra comprar porque eu achei lindo, lindo, lindo. E ele esfuma super fácil, gente. É muito macio esse lápis. Eu gostei muito. E antes de ir pro workshop, eu comprei essas duas cores de lápis aqui da Índice Berenice, que é o azul e o laranjinha. Tô bem na fase de usar maquiagem colorida e tal. Então, eu comprei esses dois. São maravilhosos também. Um é meio coralzinho, ó. E esse aqui é azul. Então, gostei muito desses dois. E lá no workshop, a gente recebeu esses cílios de brinde da Belly Angel, que é bem simplesinho, bem baratinho, gente. Mas é muito bom. Ele tem a haste bem fininha. Então, é um cílios bom e baratinho. Então, eu gostei muito, assim. Um efeito mais natural. Eu amei. Ufa, gente. Acabou, meu Deus do céu. Pensei que não ia finalizar nunca esse vídeo. Me desculpa, gente, se ficou comprido. A gente vai ficar quase meia hora esse vídeo. Não sei. Mas... Espero muito que vocês gostem, gente. Que vocês tenham gostado. Matado a saudade aí de mim. Porque eu tava morrendo de saudade de gravar um vídeo aqui, de conversar com vocês. É isso, gente. Me conta aqui nos comentários. Se você já usou alguma coisa aqui que eu comprei, que eu recebi. O que você acha. Eu quero muito, gente. Eu quero ver um monte de comentário aqui, hein. Porque eu tô com saudade de conversar com vocês. Então, faz favor aí de deixar o like e comentar aqui embaixo. Tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo.